Olá, eu sou a Mulher Terra Livre, eu sou de Portugal, isso é Mãe Terra. Mãe Terra, estou a acordar. Mãe Terra, eu quero aprender. Mãe Terra, eu quero te ajudar. Mãe Terra, eleva-me contigo. Toda a terra é o ventre e o sangue a bolsar. O coração, fogo ardente e a alma respirar. Oh minha mãe, ouve o nosso canto. Oh minha mãe, ouve a nossa fala. Oh minha mãe, ouve o nosso canto. Oh minha mãe, ouve o nosso canto. Oh minha mãe, ouve a nossa fala. Oh minha mãe, ouve o nosso canto. Oh minha mãe, ouve a nossa fala. Andei perdido todo o dia no betão, procurando além vão, adoçando a visão. Onde está ela? Consegui apenas o meu coração, foi fazendo a questão, apurando a visão. Onde está ela? Reservido todos os dias no betão, procurando além vão, adoçando a visão. Onde está ela? Consegui apenas o meu coração, foi fazendo a questão, apurando a visão. Mas não pôs-se a ela! Para para pensar, mas não, não pensa. Porque para, porque para para ver, mas não, não vê. Por escuridão, em ver clareza, um clarão que ilumina Imagina a consciência coletiva, eu digo Somos, somos um Somos, somos um Vê a beleza da mãe natureza Vê a beleza da mãe natureza Vê a beleza da mãe natureza Oh minha mãe, ouve o nosso cano 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 Oh, minha mãe ouve o nosso canto oh, minha mãe ouve o nosso canto